Já é possível aceder ao chat-appt dentro do Microsoft Bing, dando informação em tempo real e atualizada. Para isso, basta instalar o Microsoft Edge, seja em computador Windows ou em Mac, caso ainda não esteja instalado. Depois de instalar o Microsoft Edge, basta fazer o login com uma conta Microsoft, que pode ser um Gmail, um Outmail, um Outlook, um email da empresa, portanto é gratuito. Depois pesquise por Bing AI e vamos entrar neste endereço e aqui vai selecionar a opção para entrar em fila de espera. Aqui na opção de experimentar, entrar em fila de espera. Normalmente após uma semana já tem acesso e é aprovado, totalmente gratuito e pode interagir aqui com o chat GPT integrado com o Bing. Tanto faz pesquisa normal, como podemos ir aqui ao chat e fazer algumas perguntas, com a vantagem de dar informação diferente e complementar ao chat GPT tradicional, nomeadamente dados mais atualizados. No entanto, isto não substitui o chat GPT, que em algumas coisas é melhor que este e em outras este é melhor que o chat GPT clássico. Diga-me nos comentários se já tem acesso ao chat GPT integrado no Bing. Diga-me nos comentários.